Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Among Us.io, que é o joguinho que utiliza os personagens do Among Us pra jogar aquele joguinho de batalha de territórios onde você vai circulando o território, vai conquistando e no meio da partida você precisa ir eliminando os teus inimigos. É um jogo que imita o Paper.io 1, cara. É muito maneirão, então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora jogar pela primeira vez com o Abbott esse joguinho maneirão. Seguinte, dá pra mudar as cores dos personagens aqui do Among Us mas eu vou com o tradicional, vou com o impostor na cor vermelha, selecionou, bora lá, bora jogar. Seguinte, vou selecionando o território e vou conquistando. Toda hora que aparece alguém, eu preciso vir e cortar a linha dele e destruir, eliminar o meu inimigo. E o objetivo desse jogo é você conseguir a maior porcentagem possível sendo o máximo aí uma porcentagem de 100%. Se você conquistar 100%, você zera o jogo e ganha tudo, cara. Ganha um monte de pontos. Vamos lá, vamos conquistando. E o legal é que eu nasci aqui na beirinha, cara. Na beirinha é o melhor lugar pra nascer porque, ó, a gente vem aqui, ó. Olha lá, já elimina esse vestão, boa demais. Olha que legal a animação, mano. E quando elimina, faz uma super animação de eliminação de impostor. Vou pegando, vamos de boinha. Tô com quantos porcento? 6,29%. Vamos indo, cara. Vamos devagarzinho. E tem que tomar cuidado também pros caras não tomarem o teu território. Ó, o meu melhor foi 7,71. Já pega aqui e elimina. Elimina, boa demais. Cês viram que ele ia tentar roubar meu território, cara. Mas não deu tempo. Eu apareci na hora e eliminei ele. Vamos lá, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá, vamos conquistando territórios com o meu impostor vermelhão. Quase 10%. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se os caras não tão tentando roubar meu território. Por enquanto não. Ó, morreu um bestão ali. Por enquanto, os caras tão com medo, velho. Vamos começar a arriscar mais? Vou tentar arriscar mais, cara. 11%. Vamos lá. Vamos fazendo estratégias. Caraca, tá morrendo todo mundo em volta de mim, mano. Hoje já tô em primeiro lugar. Boa demais. Consegui a coroa do primeiro lugar. E vamos lá, mano. Vamos dominar a partida. E, cara, pelo que eu tava vendo, esse jogo aqui é novo, velho. Eu acho que é recém-lançado. Provavelmente lançou essa semana. E, mano... Olha lá, morri. Quase, mano. Por muito pouco. Ô, louco, cara. Você tá atirando, mano? Olha o cara aqui tentando roubar meu território, velho. Cara, eu queria eliminar esse branquinho aqui, hein. O cara tá louco, louco pra me eliminar. Mas não vai conseguir. Olha lá, ó. Quase... Nossa, mano. Calma. Levou. Se lascou. Eliminado. Boa demais, mano. Que massa, cara. E a animação de eliminação é muito boa, ó. Já vem aqui e já elimina esse amarelo. Aproveita e pega um monte de território, cara. Cara, eu vou tentar conseguir 100%. É difícil pra caramba. Mas eu vou tentar utilizar a estratégia, ó. Qual que é a estratégia? Vou fazer um biquinho aqui, ó. Tipo uma boca de dinossauro gigantesca aqui, ó. Bem de boinho, ó. Pra os caras achar que tem gente em tudo esse território. Calma aí. Deixa eu vir aqui e morri. Caraca, eliminado. 15,81%. Eliminei 6 jogadores. Mas beleza. Pra voltar, eu quero utilizar outra cor. Cara, vamos com esse laranjão maneirão aqui. Foi lá. Ó, dessa vez eu não nasci na borda, hein. Caraca, dei azar. Então, a gente vai fazendo círculos até chegar na borda. Todo mundo que vem aparecendo na minha frente, eu vou eliminar. Porque eu quero conquistar a borda. E vou também, mano, tentar eliminar mais do que 6 jogadores. Ó, já tô chegando na borda, cara. Rapidinho. Então, eu vou tentar conseguir mais de 15% e eliminar mais de 6 jogadores. Pra essa gameplay ser melhor que a outra, né, mano. Ó, esse verdão vai ser o próximo eliminado. Deixa ele só dar uma vaciladinha pra ele não ver se ele vai ser eliminado, cara. Olha lá, morri. Ih, quase. Nossa, mano. Os caras são bons, hein. Vacilou, morreu. Vacilou, se lascou, mano. Ó, vamos conquistando aqui. Olha só ali, meu cara tava ali. Que besta. Eliminei o cara. Ele tava invadindo meu terreno, cara. Ó, já tô em segundo lugar. Já tô em segundo lugar do Paper.io do Among Us, cara. Esse jogo recém-lançado que, mano, lançou essa semana. E você já sabe, né, cara. Jogo.io lançou. O Abut já tá trazendo no canal. Ó, vem aqui, ó. E se lascou. Tentou dar uma de bão. Se lascou, mano. Tentou dar uma de bão. Não se lascou, mano. Pegou aqui, boa de... Que isso, mano? Eu me matei. O que aconteceu? Nossa, eu não sabia. Eu fui... Se você ir de frente na borda, você se lasca e é eliminado. Essa cor não deu sorte. Quero ir com a cor verde, cara. A cor verde sempre dá sorte. Bom, Ab Impostor. Ih, não dá. Então, vou ser assim, ó. Ab Impostor. Agora sim, ó. Ó, de lado dá. Se ir de frente, você morre, mano. Que estranho. Não morre não, cara. Eu acho que os caras bateram em mim mesmo, ó. Ah, morre sim. É, foi só um teste, mano. Vou ir com o amarelo agora, então. Caraca, mas será que eu não vou conseguir 100% em nenhuma partida, cara? Cara, é difícil arriscar. No Paper.io, às vezes, você consegue dar uma volta no terreno inteiro aqui, bem de boinha. Nesse daqui, pelo jeito, não é fácil arriscar, cara. Nesse daqui, pelo jeito, não é tão fácil assim você circular o mapa inteiro, hein? Lá no Paper.io, por exemplo, eu já consegui 100% várias vezes. Nesse daqui, só se eu treinar bastante, hein? Vamos lá, mas vamos ver. Talvez nesse vídeo eu consiga. Deixa o like e se inscreva no canal. E vamos tomando cuidado. Olha, esse amigão tem primeiro lugar. É, amigão. Quase que eu eliminei, mano. Ó, cadê ele, mano? Aí, ó. Nossa. Ele vai morrer. Se lascou, mano. Eliminei o primeiro lugar. E o Abut Impostor pegou a liderança, cara. Deixa eu já pegar uma baita de uma porcentagem aqui, ó. Boa. Agora já vem aqui. E pega mais um pouco. 12%. Lembrando que o meu recorde é 15%. Então, se eu conseguir mais do que 15%, eu já bato o meu recorde, ó. 15,81. Ó, só tomar cuidado com o laranjão ali em cima, velho. 14%. Ah, parece que os caras estão tomando meu território ali em cima. Mas agora eu vou ter que voltar, né? Mas eu vou ter que voltar para proteger meu território aqui, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Quase. Ah! Nossa! Quase. Eliminado se lascou, né, mano? Tentou vir aqui atrapalhar o crescimento territorial do Abut. Se lascou. Ó, já... Não, não passei ainda, mas vou passar o meu recorde. Agora, mano. Caraca! 16,9%. Calma. Deixa eu vir aqui, ó. E dá uma... Ih, morri. Uma bela de uma bocada. Esse amigão aqui, mano... Ah, esse daqui é o segundo lugar. Então ele é meu concorrente direto, cara. E aí, meu concorrente? Eu vou te eliminar, cara. Vou pegar o território dele aqui, ó. E agora ele vai vir. Ih, pode vir, cara. Calma. Vai vir e foi eliminado. Já vim aqui e quase. Quase, quase, quase. E aí, cara? Ih! Nossa! Caraca, o cara é ligeiro, hein? Eliminado. Boa demais. 20%. Caraca, quem faz 20, faz 100, cara. Será que o Ab Impostor vai conseguir 100%, mano? Ó, vou aproveitar e vou dar uma bela de uma bocada aqui. E já vim nesse bestão iniciante e já elimina ele. Cara, eu tô começando a ter a sensação que o 100% vem, mano. Porque tá cada vez mais fácil. Já peguei quase metade do mapa. Já peguei quase metade do mapa. O cara já morreu aqui. E aí, ó. Eliminado. Bestão. Vai, 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 vai. 27%, mano. Caraca, mas todo lugar que eu olho tem gente pegando território, mano. Nossa! O cara se matou, velho. Que cara besta, mano. O cara se matou. E eu eliminei esse aqui também. Ó, pegou... Olha, só temos um safadinho eliminado. Eu já venho aqui, ó. E recupero toda a parte que ele pegou. Cara, vamos mudar de lado. Agora eu quero vir pegando desse lado aqui, ó. É eliminado. Ó, e o bom é que eu já venho aqui, ó. E faço um mega de um círculo. E recupero tudo da massa que eu tinha perdido. Ó. E aí, meu amiguinho. Eliminado. Os caras se matam, mano. Mano, tudo de cara besta. Ô, louco. Ô, louco. Mano, 34%, hein. Caraca, agora pra conseguir 100% é dois pulos, mano. É, rapidinho. Eliminei os dois. Double kill, cara. Double kill, hein. Caraca, minha porcentagem tá diminuindo. Os caras tão loucos aqui pegando minha massa. Eliminado. Caraca, é difícil passar de 30%, hein. É muito difícil passar de 30%, mano. Corre. Nossa, ele foi besta. Se ele quisesse, ele tinha me eliminado. Caraca, velho. 35%, hein. Bestão. Ah, rapaz. Caraca, velho. Ó, quase que eu morri. Caraca, pensa num cara bom. Eliminado. Ó. Morreu. Morri. Nossa, por um pouco. Morreu. E já venho aqui, ó. E faço um baita de um círculo. Eliminado. Eliminado. Quase, quase, quase. Eliminado. Mano, tô ficando bom, mano. Morri. Consegui 42%, cara. Galera, seguinte. Amogos.io é um jogo recém-lançado no estilo paper.io de conquista de territórios. Só que, mano, o diferencial dele é que tem os personagens do Among Us, cara. Os impostores. Deixa o jogo muito mais maneirão, velho. Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E pra eu saber se você assistiu o vídeo até o final, você comenta a palavra impostor. Impostor é a nossa palavra secreta. Muito obrigado por assistir, né? Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.